Águas passadas Águas do rio, meu sono vazio, não vão acordar Águas das fontes calai, oh ribeira chorai, que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar Águas das fontes calai, oh ribeira chorai, que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, oh ribeira chorai, que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, oh ribeira chorai, que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, que eu não volto a cantar